Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Todos os santos têm somente um ideal. Amar Jesus apaixonadamente e esquecer-se de si mesmos. Não queres fazer o mesmo? Não queres unir-te a essa legião de almas generosas de todas as condições, de todas as idades e de todos os países que formam a corte de honra do Rei Jesus? Eu digo que elas são legião. O Divino Mestre suscita-as todos os dias nas grandes Sodomas modernas e nas mais humildes aldeias cristãs, nos palácios dos grandes e nas choupanas dos pobres. Ele parece temer que lhe falte o tempo de concluir sua obra de amor aqui na Terra e prodigaliza, então, seus favores às almas humildes e confiantes. De ti, também, ele quer fazer um santo. Ele chama-te, convida-te para fazer um retiro de amor. Não te assustes da tua fraqueza nem da tua inconstância. Jesus é bom e poderoso. Ele pode reparar, num momento, o teu passado. Deixa-te cativar pela graça. Ele fará de ti a conquista de seu amor. O segredo de encantar o coração de Jesus, de tudo obter dele, é jamais duvidar de sua bondade. Considera em seguida que a santidade a qual podes elevar-te, se quiseres, é uma coisa sublime, um ideal encantador. Tua perfeição é o encontro de dois corações, do coração de Jesus e do teu, num ato de amor que dura toda a vida. É uma comunhão inefável de Deus com a alma e da alma com Deus. É um abraço indizível de dois espíritos, Deus e a alma. Ser perfeito é amar a Jesus e, amando-o, deixar-se transformar nele e por ele. É viver no mundo do mesmo amor que Deus vive no céu. É reproduzir, numa alma unida a um corpo de carne, a vida que levam as três pessoas divinas no seio da adorável trindade. Essa vida divina, tu a produzes todas as vezes que fazes uma aspiração de amor, que cumpres um dever para agradar a Deus. Quanto mais vivo, profundo e puro é o teu amor, tanto mais penetras na Santíssima Trindade e mais também a vida de Jesus se imprime em ti. Que sonho poderes exercitar-te aqui na terra para essa vida que levarás nos séculos dos séculos. Trecho do livro O Divino Amigo de Padre José Schrievers. Meditemos e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rocai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.